Opa! Opa! A vida não para. Opa! 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 Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Você finge ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tudo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara É tão rara É tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calda Até quando o corpo pede um pouco mais de alta Eu sei A vida é tão rara A vida é tão rara 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 Aplausos